Na confecção da Vanilde, que fica em Uruaçu, interior de Goiás, metade dos funcionários está afastada. Essa falta de mão de obra limita a produção. Tivemos sete dos nossos colaboradores contaminados com a Covid, mas graças a Deus os problemas são leves, estão todos bens, e eu creio que logo logo está todo mundo de volta. Fomos bastante afetados com a produção porque foi 50% da nossa equipe. O nível de contágio lá na cidade dela está altíssimo. Só na segunda-feira, 246 pessoas testaram positivo para a Covid-19. E não está diferente no resto do estado e até do país. A variante Ômicron chegou pegando geral. Ela tem um poder de contaminar muito mais fácil. Mas o que também nós já sabemos? Que ela tem um menor tropismo, uma menor filia, ou seja, uma menor afinidade pelas células pulmonares. A boa notícia é que desta vez, pelo menos até agora, o número de internações graves e mortes não está acompanhando o altíssimo ritmo de contágio. Além de termos uma população hoje vacinada, então a cepa está mostrando que ela tem força para infectar, mas não tem força para levar a casos moderados a graves e não tem força para óbito. E mais só isso está acontecendo, mas só nas pessoas não vacinadas e nas pessoas que têm comorbidades ainda. Mas e aí? Poderia ser este um sinal de que está no fim a pandemia de Covid-19? Pelo menos da forma como está atualmente? Vamos com calma. A médica explica. Não é que a doença vai parar de existir. Ela vai deixar de ser uma pandemia e vai passar a ser uma doença endêmica. Ou seja, o que é isso? Uma doença que a gente convive bem com ela, que ela vive no nosso meio, mas não causando tantos óbitos, tantas internações. E aí? E aí? O que é isso?